Veja agora um breve histórico de como foi a relação do Ocidente com o líder líbio, Omar Gaddafi. Hoje fizemos o que tínhamos que fazer. Se for necessário, faremos outra vez. Estas foram as palavras do então presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan, depois que o exército estadunidense bombardeou o Trípoli e Benghazi em abril de 1986. A justificativa para o ataque foi que Gaddafi estava envolvido em um atentado a bomba em Berlim, Ocidental, onde morreram três militares norte-americanos. Mas o Ocidente já se preocupava com a progressiva aproximação do líder líbio com a União Soviética, maior rival de Washington durante a Guerra Fria. Em 1969, o então emergente governo líbio, liderado por Muammar Gaddafi, preocupou o Ocidente por exigir a saída das bases militares britânicas e estadunidenses do seu país. Ele também nacionalizou a indústria petroleira, a água e as empresas e bancos controlados pelo capital estrangeiro. Com a venda do petróleo, foi possível garantir educação e saúde gratuita para toda a população. O forte investimento nos setores agrário, industrial e de infraestrutura fez com que a Líbia, de nação pobre e atrasada na década de 70, se transformasse no país com o melhor índice de desenvolvimento humano da África em 2010. Organizações como o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD, informaram que a taxa de analfabetismo reduziu para 5,5% e que o país tinha um baixo índice de mortalidade infantil em relação aos seus vizinhos. O desenvolvimento social da Líbia não parou durante a década de 90, mesmo com as sanções econômicas que Washington e seus aliados europeus impuseram ao país através do criticado Conselho de Segurança da ONU. Primeiro, não serão toleradas ameaças à paz e à segurança. Segundo, estamos preparados para tomar uma ação política contra os contínuos desafios às normas e obrigações do Estado líbio, que apoia o terrorismo. As medidas foram aplicadas depois da acusação contra a Gaddafi de supostamente ordenar a explosão de um avião comercial que voava sobre a cidade escocesa de Lockerbie em abril de 1988. No atentado morreram 259 passageiros, dos quais 189 eram norte-americanos. A grande quantidade de sanções comerciais contra a Líbia começou a diminuir no final dos anos 90, depois que o líder líbio permitiu que as empresas estrangeiras fizessem investimentos no país e entregou à justiça os suspeitos do atentado de Lockerbie. Chefes de Estado como Tony Blair e Silvio Berlusconi visitaram Gaddafi. A ocidentalizada comunidade internacional finalmente deu as boas-vindas à Líbia com o reconhecimento do ex-presidente sul-africano Nelson Mandela em novembro de 1997.